Não dava porque... Porque, mano, já me pararam e já me pediram dinheiro, mano. Não, não, tem. Os caras pedem. Tem muitos, muitos casos aí, mano. Aí eu fico de passeio e falo, carai, mano, às vezes esse polícia aí pode se fuder por causa de cem conto, mano. Caraca de merreca, cara. Caraca de merreca. Mas os caras até tá sorte, né, mano? Ó, eu já vi muito cara que foi pra rua... Cê já viu algum se fuder porque pegaram? Já, porra, já. Mas cê ficou sabendo da história toda? Como é que foi? Como é que pegaram ele? Não, então, essa história foi o seguinte, o cara era capitão. O cara era capitão. Quem contou essa história pra gente... É, não precisa falar nome. Não, não vou falar nome. Quem contou pra gente foi o filho do capitão. Que depois entrou como soldado, né, mano? E ele contou essa história pra gente. Que o pai dele tinha se lascado. Não, o pai dele que lascou. O pai dele era capitão. Capitão, ele lascou o rodoviário. O rodoviário. Tava indo com o carro dele. O rodoviário parou. Se liga, hein, Júlio. O rodoviário parou ele, né? O rodoviário parou lá o capitão. Só que o capitão na maldade, né? Pô, não se identificou. Aí ele falou, é, eu sou vim em alta velocidade aí, né? Ó, e eu vi aí que só tava cento e oitenta reais por hora. Se tava cento e oitenta reais por hora, é muita velocidade, né, meu? Aí o capitão falou assim, ah, cento e oitenta reais por hora, tá bom. Aí pegou, né? Deu o dinheiro lá pro carro. Foi embora. Chegou no outro, no outro... Outra base lá frente, ele entrou. Pediu pra chamar o comandante lá, o oficial que tava ali. Falou, ó, policial lá atrás, o nome dele é tal, pá. Pegou tanto o meu lá. Aí o oficial foi lá. Pá, já teve ele, né, meu? Pegou ele lá, pá, já colocou, levou de canto, trocou ideia. Lógico, ele negou, né, meu? Negou, não, 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 não. Porque até então, era a palavra do capitão contra a palavra dele, né, mano? Não, 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 não. Aí foram procurar o dinheiro porque ele tava na avenida, não tinha dado nem tempo dele mocosar a grana, entendeu? Porque ele tava sozinho, não deu nem tempo dele mocosar a grana. Não, minto, ele não tava na base, minto, minto. Ele tava na viatura, na viatura, na rodovia. Só que ele colocou a viatura, assim, numa distância, uns cinco quilômetros da base, entendeu? Antes da base. Então, o capitão parou na base e falou, aí não deu tempo dele de desovar a grana. Aí revistaram a viatura, o dinheiro tava atrás daquele, os bancos da, dos caras, tem uma bolsinha atrás, né? O dinheiro tava ali. O tenente revistou, o pai já deu voz de prisão pra ele, já saiu dali algemado, direto pro Romão Gomes e rua. Conselho, né, mano? É conselho pra rodoviário, mano. Não, não, porque, mano, não é um não, é vários. Vários, é vários. Então, não é generalizando, não, nem falando mal dos caras. Não, 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 tem muito, isso daí é... É conselho pra você, irmão, que tá assistindo nós, você vai, para, mano, para que cê pode se fuder muito, mano. Não, isso daí é mínimo, isso daí é uma fatia muito mínima da PM, entendeu? Que tem em qualquer lugar, né, mano? Todo lugar tem, todo lugar tem um mal profissional. Tem um mal médico, tem um mal empreendedor, tem um mal engenheiro, o cara faz uma casa lá, um prédio, cai. Mal youtuber, entendeu? Mal polícia tem bastante também. Assim, Bastante que eu digo, assim, não era pra ter nada, né? Então, se tem um, pra mim, já é bastante. Então, agora, graças a Deus, pra mim, não conferisseu por quê? Também não dava sorte, o cara já me parava, já, opa, polícia, opa, beleza? É, ó, parava, né? O cara vinha lá, pedia documento, eu falava, amigo, sou Papa Mike, sou polícia, apresentava a minha funcional, pá, e já, ali já cessava o papo, né? Tchau, tchau, tchau.